Olá, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista. Hoje vamos conversar em relação ao gaivicida e à pessoa com deficiência, alusivo à data, neste caso, dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e também o dia 1 de dezembro, o Dia Internacional do Combate ao Gaivicida. Para tal, temos como convidado Cornélia Bambu, da Luana Semea Surizo, e também o Cantolo Ponja, do Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência. E temos o Paulo Raimundes, que é do Conselho Nacional do Combate ao Gaivicida, e por fim temos o Marcelo Canto, da MoDefa. E já agradecer a vossa presença cá, para a gente debater em relação a esses dois aspectos. Começo por ti, Marcelo. As pessoas com deficiência têm reclamado muito em relação às campanhas do Gaivicida, que sejam inclusivas. Para a MoDefa, que trabalho tem feito para que as pessoas com deficiência acompanhem as campanhas sobre esta doença, e não só que os locais também de sensibilização sejam acessíveis, nos casos para pessoas com deficiência física ou motor, nos casos usando cadeira de rodas. Em primeiro lugar, agradecer por esta oportunidade que a TV Surdo dá à MoDefa, e a minha em particular, para juntos discutirmos esses dois temas que julgo ser importantes. Primeiro, falarmos sobre a questão da pessoa com a deficiência, e depois a questão do Gaivicida. Em relação à questão que me coloca, eu tenho a dizer que a MoDefa, como uma ONG nacional, o São MoDefano para o Desenvolvimento da Família, tem tentado incorporar nas suas ações esta questão da deficiência como uma das prioridades. Se forem ver, uma das ações que a MoDefa tem feito é advocar junto ao governo, no sentido de que as pessoas com deficiência tenham acesso a diferentes tipos de serviços, e neste caso concreto, olhando para a MoDefa especificamente, estamos a falar dos serviços ligados à saúde sexual reprodutiva, onde a questão do HIV e SIDA é um elemento extremamente importante. Lembrar que, ao longo dos últimos anos, a MoDefa formou jovens conselheiros com deficiência para fazerem a testagem aos seus pares ao nível das comunidades. Mas sabemos que este país é vasto, é preciso que todos nós, como sociedade civil, como organizações, possamos fazer, cada um onde estiver, olhando para a questão da pessoa com deficiência como uma necessidade prioritária, porque todos nós temos alguma incapacidade. Paulo Raimundo, a mesma questão que eu colocava ao Marcel, de que forma o Conselho Nacional tem trabalhado com esta camada social? Muito obrigado. Em primeiro lugar, sem fugir do protocolo, queria saudar e agradecer a oportunidade que nos dão para discutir e refletir sobre este grande tema e importante. São temas da atualidade. Falar do HIV e associar a questão da deficiência, referir que são temas da atualidade. Nós, como o Conselho Nacional de Combate a SIDA, dizer que a nossa responsabilidade é coordenar as ações realizadas por diferentes atores de resposta ao HIV. Fundamentalmente, é nosso papel é advocar que cada implementador de resposta ao HIV tenha consigo a responsabilidade de incluir ações de formação, de intervenções específicas às pessoas vivendo com HIV e SIDA e deficiência. É fundamentalmente, nesta perspectiva de coordenar, que advocamos para que cada ator de resposta ao HIV tenha consigo planos efetivos, planos que tenham especificidade que vai levar como ações para a pessoa com deficiência. É preciso dizer que, neste momento, estamos em processo de migração para os níveis distritais, onde queremos galvanizar ou dinamizar a resposta ao HIV a nível local. E que aí, a nossa concentração é fazer com que os atores de nível operacional tenham, nos seus planos, ações que respondem efetivamente à questão de deficiência a nível local. Cantola, o fórum, junto com os seus associados, sabemos que há várias lacunas no que diz respeito ao material, campanha, neste caso, para o combate ao HIV. Eu falo, por exemplo, de medicamentos que não estão em braile. Também, os profissionais de saúde não estão balizados em relação à língua de sinais. Quando vão fazer teste, têm que convidar uma outra pessoa. que outros aspectos que o fórum da gestão entre pessoas com deficiência tem constatado em relação à campanha para o HIV-Sida? Agradecer à TV Surdo por este convite. Dizer que em relação à questão do HIV-Sida é uma preocupação muito séria para as pessoas com deficiência porque, devido à situação de pobreza que as pessoas com deficiência vivem, à falta de informação, porque muitos vivem em lugares fechados, temos pessoas com deficiência que não conhecem, por exemplo, a língua de sinais, temos as pessoas cegas que podem ouvir as informações, mas, por exemplo, se for para usar o preservativo, eu ainda não vi programas concretas que dizem que este preservativo é um pênis que pode ser feito até em madeira ou uma borracha qualquer, mostrando que tem que pôr o preservativo assim para se prevenir. E que também os próprios preservativos deviam vir em braile para que as pessoas com deficiência visual possam saber que este já está fora de prazo ou não, sob o risco de contrair esta pandemia. E também há pessoas que têm uma mal concepção, não sei, posso dizer assim, ou más atitudes. Recorde-me que em uma das províncias apareceram pessoas que disseram quando se envolvesse com pessoas com deficiência que tenham se curar do HIV-Sida. Então, as pessoas com deficiência estão muito mais vulneráveis quanto a esta questão da deficiência e é preciso muita informação, é preciso panfletos, sei que as pessoas com deficiência visual, desculpa, auditiva, sim, por exemplo, recebem mais informações se não conhecem a língua de zinal a partir da banda desenhada. E também acho que que os órgãos de formação deviam levar juntamente com o CNSS, Conselho Nacional de Combate ao Sida, não é? Muita sensibilização ao nível da base para que as pessoas com deficiência possam ter mais informação e possam se precaver dessas doenças. Então, há muito o que fazer para podermos livrar as pessoas dessa pandemia. Vamos conversar também com Cornélia Bão, que é da Luana Semia Sorriso, uma organização que trabalha com crianças com necessidades educativas especiais. Cornélia, quais são os maiores desafios da criança com deficiência, sobretudo na escola? Prazer estar aqui. Bom, as dificuldades são enormes, visto que a sociedade tem uma forma de ver a criança com deficiência. logo quando a criança chega com alguma deficiência, seja ela motora ou qual for, a escola já põe a barreira. Nós não temos condições para receber essa criança e fica muito complicado ter as crianças nas escolas devido a esse preconceito, eu falo que é preconceito até dos próprios diretores das escolas de receber esse tipo de criança. Muitas das vezes algumas não precisam de tanto, precisam de um pouquinho mais de atenção que as outras ou o cuidado de pôr a elas talvez num lugar mais adequado do que a outra, mas já logo ao chegar já tem essa barreira, então é muito complicado. Eu sei que a Luana abrega crianças com várias patologias e a relação ao transporte também é um desafio para a vossa associação. É um desafio muito grande, por exemplo, se tem uma criança que tem que levar ela de carinha de rodes é muito complicado porque enquanto eu pago 10 meticais ou uma criança normal paga 10 ou 12 ou 15 se já vem com a carinha é cobrada 100 meticais e muitas das mães que estão lá com as suas crianças são pessoas com dificuldades financeiras então é muito complicado levar uma criança de um lado para o outro enquanto nós estamos na luta mãe não deixa a criança em casa não esconda a criança em casa por exemplo se vai a uma festa se vai ao convívio familiar vai com teu filho aí chega no chapa se estão três crianças com aquela já tem que pagar uns 200 meticais fica muito complicado criamos um teatro onde vamos às escolas e temos a intenção também de ir nas terminais das paragens para os motoristas os cobradores serem sensibilizados nesse ponto já fomos às escolas desde setembro estamos a fazer várias apresentações nas escolas para sensibilizar que o próximo ano recebam eu vou dar o meu exemplo quando eu fui para me procurar a minha filha numa das escolas foi muito complicado porque já cheguei lá tive muitas barreiras porque a tua filha porque nós não temos condições porque não podemos aquilo não podemos aquilo mas eu falei mostrei legalmente que ela tem seus direitos para estar naquela escola Marcelo que análise faz em relação ao HIV nos casos para pessoas com deficiência auditiva são pessoas que naturalmente precisam de um profissional de saúde abalizado em termos de língua de sinais ao longo por exemplo faz o teste para não existir a terceira pessoa a saber do resultado a MUDEF que trabalha especificamente para pessoas com deficiência auditiva em relação aos testes nos casos nos trabalhos que tem feito a MUDEF uma das coisas que nós temos pautado é a questão da preservação da confidencialidade temos a confidencialidade mas também temos a privacidade quer dizer que para nós a pessoa com deficiência ela tem o direito de saber o seu estado sem que esteja acompanhado pela terceira ou a segunda pessoa daí que nós temos parte das nossas enfermeiras treinadas em língua de sinais justamente para reduzir esta situação de colocar a pessoa com deficiência sobretudo auditiva numa situação de exposição porque intérprete mesmo que seja familiar mas é uma pessoa alheia à vida desta então pode em algum momento comentar e aí esta pessoa passar por um processo de hostilização Paulo Raimundo um dos exemplos por exemplo das pessoas com deficiência auditiva quando faz o teste tem o negativo e o positivo para uma pessoa com deficiência auditiva tendo positivo significa a pessoa está bem mas não é isso o positivo significa que a pessoa tem esta doença de que forma o Conselho Nacional tem trabalhado com esta camada social a nossa primeira preocupação é de fato uniformizar as mensagens para que elas sejam partilhadas por diferentes atores fundamentalmente a questão que coloca continua a ser um desafio porque a questão de comunicação é preciso dizer que já fizemos estamos a fazer e estamos a fazer muito pouco que é preciso reconhecer isso é o nosso foco fazer com que cada um dos atores aonde esteja seja comunicador então como disse no princípio que há um conjunto de intervenções a nível dos diferentes atores mas para a questão que coloca diretamente de índole sanitária da unidade sanitária é que há um conjunto de intervenções de trabalhos que estão sendo feitos a nível das unidades sanitárias no caso a questão do atendimento humanizado em que uma das intenções para este programa específico é fazer com que o atendimento seja mais inclusivo a todos intervenientes no caso o atendimento e o pessoal de saúde o que a FAMODES e os seus associados têm feito no trabalho da advocacia neste caso com as outras organizações que sejam limadas algumas 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 barreiras neste caso falo das campanhas que sejam inclusivas sejam por exemplo os medicamentos que haja o rótulo do bride e também dos locais que sejam acessíveis imaginamos que há uma campanha em uma guanina o sítio se tem um torre real como cadeirante não consigo chegar até lá que trabalho especificamente a FAMODE tem realizado trabalho da advocacia com as outras organizações da sociedade civil que olham nesta camada social no plano estratégico PN3 nós estivemos muito envolvidos colocamos quais eram as necessidades das pessoas com deficiência quais são os materiais que deviam ser alocados para que as pessoas com deficiência pudessem ter mais informação e poder se beneficiar da própria estratégia mas infelizmente no nosso país eu acho que há muitos problemas de implementar os nossos documentos fazer chegar as pessoas visadas é essa parte que falta muito porque as pessoas têm que beber as informações daquilo que são as políticas existentes então se as coisas ficarem mais centralizadas fica muito difícil porque nós quando descemos até a base encontramos que nem as próprias instituições dominam as políticas as estratégias que são representantes dessas instituições então muito menos as pessoas com deficiência que precisam beber mais daquilo que existe quando falamos de inclusão inclusão não é falar inclusão é envolver nós temos um lema que diz nada para nós sem nós então as pessoas têm que perceber o que é isto não basta planificar para uma pessoa com deficiência porque há muitas práticas de as pessoas planificarem se envolver as pessoas com deficiência é preciso ir lá para saber quais são as necessidades que essas pessoas então em função disto planificar com base para responder as necessidades que eles têm então é preciso que o esforço seja um coordenado haja planificação conjunta e levar isto até a base mesmo para terminar cantor aliás o Marcelo há uma atividade específica para o dia 1 de dezembro o dia internacional de combate ao cida vamos nos juntar às ações que o CNCS está organizando ao nível da cidade de Maputo onde vamos oferecer diferentes tipos de serviços na área de saúde sexual repositiva incluindo a testagem para o HIV e sida e neste momento as equipas estão se a preparar e esperamos que toda a sociedade aflua em massa para que possa saber o seu estado serológico Paulo mesmo na reta final em relação ao dia 1 há um trabalho específico no país sei que em Ampula serão cerimões centrais não é? Como sempre tem sido assim a nossa natureza quando chega este momento identificar um local específico em função das prioridades que avançamos e um dos critérios que temos seguido na verdade é a tendência dos resultados e o lema identificado para o ano então desta vez identificamos a província de Ampula exatamente porque queremos encontrar uma grande concentração em termos de moldura humana para transmitirmos esta mensagem de que é necessário envolver as comunidades saturar a informação construir capacidades a nível das bases para que cada vez mais incluamos as pessoas isoladas ou marginalizadas mas Cantol diz uma coisa mesmo para finalizar o que o país como que olha o país nessa situação pessoas com deficiência estão no último plano será que é o governo ou mesmo o fórum não está a fazer bom trabalho em termos da advocacia para aqui mexer toda hora a sociedade civil o próprio governo para que haja melhoria nessa situação da deficiência estamos a lutar por isso estamos a pensar que haja uma instituição específica para atender as questões da pessoa com deficiência não estar na ação social porque a ação social não está a conseguir o Cantol está a pedir ao próximo governo que haja uma direção nacional da pessoa com deficiência as pessoas com deficiência estão a pedir ao nível nacional não estarmos junto ao Ministério do Gênero e Criança Social e a ação social porque se formos a ver é a instituição que diz que recebe pouco bolo mas atende as questões da pessoa com deficiência as questões da mulher as questões da criança as questões do idoso e a área da deficiência é que está mais esquecida é que tem mais necessidade e é mais esquecida é só para ver mesmo nas questões de quando diz a gala de beneficência nunca olharam para a questão da deficiência mas sabem de que tem muitos problemas tem muitas muitas necessidades mas é preciso em primeiro lugar dados realísticos muito obrigado Paulo muito obrigado Marcelo e Cantol também a Cornélia que durante esses minutos falamos sobre a pessoa com deficiência também sobre o HIV SIDA são várias preocupações a nível do fórum e não só e reflexões que são dignas que alguém de direito talvez resolva a situação da pessoa com deficiência também o HIV que está a assolar muitas pessoas com deficiência nós ficamos por aqui com promessa de cá voltar numa próxima oportunidade para si que esteve na nossa companhia o nosso muito obrigado até mais com deficiência Vamos lá.